O leite que está no mercado ainda não é o do período de entre safra. Mesmo assim, talha o orçamento do consumidor com um valor de quase R$ 5,50, isso do tipo integral. Se for um com maior teor de proteína, beira aos R$ 9,00. O que dizer disso? A gente está vivendo um momento que, para quem não tem condição, acredito que o leite não está chegando na mesa, não. Porque criança consome leite demais, não. E aí, como é que fica? Mas lá no campo, o produtor, principalmente o pequeno, ainda não recebeu da indústria um preço que pague o atual custo de produção. Há vários meses que a indústria vem pagando leite abaixo do custo de produção, deixando o produtor cada vez mais desanimado, até mesmo endividado. Muitas até deixaram a atividade por não ter condições de continuar na atividade. Realmente, a produção de leite caiu. E o sindicato, que representa a indústria, diz que melhorou o preço pago ao produtor para o próximo mês, justamente por conta da redução de oferta. E foi possível uma crescima em média de 40 centavos, se pegarmos fevereiro e compararmos com março. Mas esse reajuste ainda não foi repassado aos supermercados. Esse leite que nós estamos recebendo na esquina e quinzena de março será pago em torno do dia 20 a 25 de abril. Quer dizer, é um lapso temporal de mais ou menos 30 dias, é a média que nós pagamos. Nós vendemos esse preço. Agora, nós vamos subir esse preço de acordo com o que nós pagamos. A indústria nada mais é do que agrega valor ao produto e repassa ao consumidor. Já o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, reforça que mesmo com os insumos caros lá no campo, o produtor não teve reajuste de preços como os vistos nas prateleiras dos supermercados. No ano passado, principalmente a partir do segundo semestre, os produtores tiveram uma queda muito abrupta nos preços de leite. Tem produtores que chegaram a ter uma queda de até 90 centavos no preço do leite, enquanto seus custos aumentaram em mais de 70%. Os preços tiveram uma queda de 30% e os custos aumentaram em 70%. No início agora de 2022, apesar dos preços começarem a se recuperar agora, a partir do meio de março, mas essa recuperação tem sido bem lenta. Então, os preços caem em uma grande velocidade, mas para poder recuperar, recuperam uma velocidade muito menor. Mas se o produtor diz que ainda não recebeu um valor pelo litro do leite, que pelo menos compense o custo de produção, e a indústria afirma que não repassou esse reajuste para os supermercados, qual o motivo da gente encontrar leite a quase R$ 5,50? De acordo com a Associação Goiana de Supermercados, é a lei da oferta e da procura. Como tem pouco produto disponível, o preço fica mais caro. Nos últimos dias nós temos registrado um aumento do preço do leite no varejo. e fomos buscar as explicações do fornecedor, e tem dito para nós que é a questão mesmo de baixa oferta e também da migração de atividades dos produtores de leite para o grão. Muitos consumidores já passaram a reduzir o consumo na expectativa que sobre mais produto no estoque, e assim o preço caia nas prateleiras. Tem que fazer o que dá para ser feito para não pesar no orçamento, entendeu? Mas eu tenho um filho, ele é autista, o leite dele é especial, e às vezes a gente tem que tentar deixar de comprar outras coisas, fazer outras coisas para poder conseguir consumir aquilo que ele precisa. O pior de tudo é que tudo está caro demais. Não é só o leite, é o pão, é uma manteiguinha. Então, eu não sei para onde posso não parar, não. Tchau. Tchau.